Eu vivo em Teresina desde que eu vim embora da Bahia, porque eu fui para Oeiras, passei um ano e meio, mas retornei ainda à Bahia. Passei mais um ano e só aí fui para Teresina, quando eu já tinha 16 anos. E eu tive uma sorte tremenda, porque apesar de ser um garoto, eu sempre fui muito audacioso. Eu cheguei em Teresina já, enfrentando as velhas canjas que eu pedia para dar. E aí foi muito fácil ter essa aceitação em Teresina, porque Teresina é uma cidade que recebe todo mundo de fora. Na verdade, os habitantes de Teresina são pessoas que vão estudar em Teresina, que vêm do interior estudar em Teresina. Então, existe uma diversidade cultural muito grande lá. Tira esse medo da cara, não diga nada. Larga esse gosto amado do seu colar, e eu cheguei e foi pra ficar. Se eu chorei foi de saudade, amor, não foi de dor, não. Se eu brinquei foi só maldade, mas agora é calma, Maria. Tira esse medo da cara, não diga nada, nada. Larga esse gosto amado do seu colar, e eu cheguei e foi pra ficar. Se eu chorei foi de saudade, amor, não foi de dor, não. Se eu brinquei foi só maldade, mas agora é calma, Maria. Quando eu chegar na Frey, será fim. Laços de fita, meu bem, acende pra mim. Não quero dinheiro, mas me vendo por inteiro, pois seu beijo é um pretexto pra eu morar no Piauí. Não quero dinheiro, mas me vendo por inteiro, pois seu beijo é um pretexto pra eu morar no Piauí. Tinha esse medo da cara, não chega nada, nada, nada Largue esse gosto amargo do seu colar E eu cheguei, foi pra ficar Se eu chorei, foi de saudade, amor, não foi de dor, não Se eu brinquei, foi só maldade, mas agora é tal, Maria Quando eu chegar na freia, será fim Laço de fita, meu bem, acende pra mim Não quero dinheiro, mas me vendo o furo inteiro Pois seu beijo é um detesto, eu ficar no Piauí Não quero dinheiro, mas me vendo o furo inteiro Pois seu beijo é um detesto, eu morar no Piauí Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele É na palha do coqueiro que o pandeiro dança É na palha do coqueiro que o pandeiro dança